Ei, pessoal, tudo bem? Prof. Rafa chegando aqui na área para mais uma proposta de redação marota e provocativa, saca só. Como adiar o fim do mundo? Eu peguei esse tema aí, na verdade, de empréstimo do título do ensaio do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena, jornalista, historiador, que quem já fez algum curso aqui do Prof. Rafa certamente já escutou o nome do Ailton Krenak. Esse tipo de proposta aqui casa muito bem com o FGV, Vunesp, que realizam suas propostas por meio de pergunta ou perguntas. Mas também aquilo que nós vamos falar sobre esse tema pode ser perfeitamente cobrado em outras bancas, como FCC, Sebrasp. Show de bola? Então, vamos lá. Como adiar o fim do mundo? Esse tipo de pergunta já pressupõe ações. Então, nós temos que fazer uma reflexão e, de alguma forma, uma proposta ali de ação ou de solução ou de algo a ser feito, né? Então, pensando nesse tema, como adiar o fim do mundo, eu colocaria dois parágrafos argumentativos. No primeiro parágrafo argumentativo, eu falaria sobre sustentabilidade e emendaria com a reflexão do próprio Ailton Krenak, eu utilizaria ele como argumento de autoridade, para mostrar que os indígenas são os principais conhecedores da natureza e, a partir do seu modo de vida, eles conseguem retirar da natureza aquilo que eles precisam, mas sem degradar. Logo, essas práticas de sustentabilidade podem ser incorporadas no dia a dia das pessoas. No segundo parágrafo, eu trabalharia o tema base, né? De qualquer assunto sobre o meio ambiente, que é o aquecimento global. Falaria dos impactos do aquecimento global e, logo, entraria com a ideia de descarbonização, que é o principal debate dessas cúpulas climáticas dos últimos anos. Então, os países, os estados, devem realizar a descarbonização, a regulamentação desse mercado, para que a gente possa ter menos emissões de CO2 e de outros gases poluentes que acabam acelerando o efeito do aquecimento global. Agora, eu quero saber de você. Quais seriam os seus argumentos para a gente trabalhar como adiar o fim do mundo? E aqui eu fiz uma pegada mais relacionada ao meio ambiente, né? Que é o grande dilema da existência humana e da existência do nosso planeta. Coloque aqui os seus comentários. Se gostou da proposta, deixe o seu likezão. Compartilhe esse vídeo com os amigos aí nos grupos de estudos. Agora, partiu treinar. Quero ver você aí treinar esta redação. Um grande abraço, bons estudos!